A gente tem que procurar um, né, um aliveio pro gargalo, pro pescoço que tá apertando. Eu já tô com a Milena aqui agora. Ó, atenção, antes da Milena falar, tá vendo esse número aqui? Já agenda, já agenda agora. 9-8-8-9-7-30-30. 8-8-9-7-30-30. Por quê? Porque a Milena vai falar do rei da limpeza, não é, Milena? Isso, o rei da limpeza. A única com 25 litros pra vocês. E também vem com 14 brindes. A única do Nordeste. Ó, presta atenção, você tá vendo agora? Você tem que economizar, o que mais encarece quando a gente vai comprar no supermercado é material de limpeza. Concorda? Então é o seguinte, ó, eu tenho 25 litros, eu tenho, ó, 5 litros de amaciante, 5 litros de água sanitária, 5 litros de... Detergente, de infetante. É, ó, é tudo pra sua casa, tá? São 25 litros, a Milena tá colocando aqui pra mim. E mais esses 14 itens, mostra pra mim, Milena. Que são brindes para vocês, a única do Nordeste que vem com mais de 14 brindes para vocês. Ó, isso aqui se você fosse pagar, você ia pagar em média 150 reais. Exatamente. Manda uma mensagem agora pra esse número 98897... 3030. 98897... 3030. Se você mandar mensagem agora, vai comprar por 99 reais, vai receber em casa e ainda vai parcelar, aliás, ainda vai passar o cartão, é isso, Milena? Isso, o cartão a gente também faz na promissória pra 30 dias. Promissória, na promissória, olha aí, ó, são 25 litros de limpeza pra você, mais um kit com 14 itens, tá, pra você. Agora, Milena, quem tá querendo fazer o rancho, né, adquirir aquela cesta, vocês têm a cesta, né, que é do Rei da Feira, ó, aqui. A partir de 36,99, certo? Essa daqui era 36. E ela é 36,99. É a única que vem com a nossa própria marca do Google Feira. Aí, ó, 36 parcela, recebe em casa, recebe em casa, ó, não precisa nem buscar, entra em contato agora, a Milena tá trazendo pra gente aqui agora, ou você vai adquirir os 25 litros de produto de limpeza, ganhando mais os 14 itens, tem papel higiênico, tem... tem um bocado de cor aqui dentro. E hoje temos o sorteio também, viu? Ah, tem sorteio, é? Tem, com mais de 125 itens também, o sorteio, hoje, às 10 horas da noite, você entra no nosso arroba. Lá no arroba, Rei da Feira. Oficial. Então, ó, o arroba Rei da Feira Oficial, vai lá, não fica de fora, ou então vai no WhatsApp agora. Isso. Ó, Milena, eu quero receber em casa. Vai receber o kit em casa, 99 reais, passa o cartão, paga até uma promissória e economiza. E economiza. Mulherada, vamos economizar, ajudar o marido a economizar. Não, 8, 8, 9, 7... 30 a 30. Peraí, de novo. 8, 8, 9, 7... 30 a 30. 8, 8, 9, 7... 30 a 30. Diga, nós vamos pro intervalo comercial e volta já, diga. Vamos pro intervalo comercial, voltamos já, já. 8, 8, 9, 7... 30 a 30. 30 a 30. Isso. 30 a 30. 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 Tchau, tchau.